Meu nome é Fábio André, sou coordenador de infraestrutura de TI no Grupo Lupo. Estou no Grupo Lupo há 28 anos. A parceria do Algar começou em 2013, com uma necessidade da empresa com relação a links e PABX. E hoje nós temos vários serviços, inclusive a parte mais importante que é a parte de segurança e gerenciamento dos nossos FIPs. A parte de venda sempre foi muito boa, a implantação também. Nós tivemos muito apoio, muito suporte de vocês, porque nós somos TI lá no Grupo, é um time enxuto. E a gente precisa de parceiros para o que a gente não tem know-how. Então, o Algar tem muito know-how nessa parte de segurança. E nós conseguimos fazer uma implantação muito boa e hoje estamos contentes com o serviço. Nós temos FIRO de bordo em todas as unidades Fabriz, do Grupo, que é no Ceará, Itabuna e Maracanã. Em todas as unidades nós temos FIRO. Todo o gerenciamento é feito pela Algar, que tem um monitoramento, tem todo o gerenciamento para a gente. Nós tínhamos, na época, um FIRO, vamos dizer assim, que não era mais comportado pela empresa, pelo tamanho da empresa e pelo cenário de segurança da época. Então, nós precisávamos fazer uma mudança antes de sermos atacados. Então, realmente foi uma implantação rápida até, pelo serviço. E estamos muito contentes hoje. Sim, sempre indico. Já indiquei várias vezes. O CloudFone nos salvou com relação à telefonia. Porque nós tínhamos PABX e tínhamos vários problemas. A fábrica é muito grande. Então, nós tínhamos vários problemas físicos com telefonia. E o CloudFone resolveu, minimizou a questão de hoje ter a mobilidade. Que você consegue instalar no computador, no celular. Então, ficou muito melhor. A Algar veio numa parte da loop que a gente precisava melhorar alguns serviços, como telefonia e a parte de segurança. O nosso FIRO era desatualizado com o cenário atual da segurança. E a gente tinha PABX. E a fábrica é uma planta muito grande. Então, nós precisávamos reformular esses serviços. O Algar entrou nesse meio em 2013 e até hoje estamos muito contentes com o serviço.